Música Salve galera, estamos com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo bem rapidinho, beleza? Mostrando algumas missões aqui Eu vou gravar todas, tá? Porém hoje eu vou trazer essa missão aqui, ó, Radiação Letal Vou deixar no título, eu vou fazendo uma por uma Eu vou fazer as missões ali também do modo história Pois eu estou vendo galera, se você não estiver no grupo, já entra aí no grupo, beleza? Para você ficar por dentro de todas as novidades E assim quando você tiver alguma dúvida, eu vou e gravo ela aí também para você Ou às vezes já tem o vídeo pronto, beleza? Vamos fazer essa missão aqui galera, da Radiação Letal Agora a gente vai ir para o local marcado aqui, beleza? Vamos lá E já considere também deixar o likezão para fortalecer Aqui a gente está jogando no servidor 1008, tá? Minas Fuller Se você quiser tiver um acampo, se você quiser jogar só com brasileiros Aí a galera aqui do canal, né? Do grupo aí também, beleza? Você clica a... Quando você fizer o download do jogo, galera Aqui ó, você pesquisa aqui Bullet Dark, tá? Do jeitinho que está aqui, beleza? Que a gente pode estar te ajudando aí A poder estar jogando aí bem no início, né? A gente faz as missões diárias Vai ajudando aí e tudo mais Vai evoluir rapidinho, né galera? Beleza? Então a gente chegou aqui na cidade E vamos lá Vamos lá para a parte de... Aqui para a parte de cima Que é sensacional, né? Deixa eu ver ali Cadê, cadê, cadê? Ele vai estar aqui em cima, galera Aqui ó Vou trocar ideia com... Com você aqui Radiação Letal, certo? Vamos pular Vai levar a gente para outro local? Beleza? Está logo aqui embaixo Cadê? Que as crianças estão fazendo essa missão? Eu estou fazendo... Estou gravando aqui, galera Em Full HD, tá? Deixa eu ver Eu espero que não esteja travando Deixa eu dar uma olhadinha aqui Para ver se está normal Beleza? Vou tentar gravar assim durante um tempo Para ver se vai ficar tudo tranquilo, tá? É... Vamos conversar aqui com ele agora Beleza? Já considera aí Deixar o likezão para fortalecer Tá, mano? Vamos lá Espere para desmontar, tá? Vamos esperar Pronto Foi? Vamos lá então Troca ideia com ele de novo Fala com o Hanson Sei lá Vamos ver o que ele está É um fala-fala, né, galera? Vai para lá Vai para cá Essas missões aqui A maioria é tudo assim, né, galera? Vou falar aqui Com o bonitinho manso, né? É, a gente tudo morreu lá na missão São tudo iguais Garrafas de sol Está muito longe? Está logo ali na frente, né, galera? Deixa eu pegar o carrinho aqui Sendo que dá para a gente poder Vamos pegar o carrinho Acho que não está tão longe A gente vai rapidinho para lá, né? Beleza Chegando 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 Opa Nossa, bati ali Pronto Vai estar no meio do... Acho que a gente vai ter que... É, vai ter que se jogar Aqui no meio do rio Aí, ó Tá Ole Pronto Perfeito Tá, galera? Óculos de sol, né? Vamos voltar para lá Será que a gente consegue pegar o carro aqui de novo? Para falar... É, e outra coisa Eu vou gravar Eu estou juntando aqui uns tickets Tá? E eu vou gravar comprando um carro da hora, hein, galera? Da loja aí Beleza? Estou só esperando aí para eu ter o dinheiro necessário, tá? É o ponto necessário aí para poder estar fazendo isso Ó, vamos Chegamos aqui Tem outra... Tem outra carinha ali embaixo, né, querida? Ele é play Que estava ali Então, vamos entregar os óculos de sol para você E missão realizada com sucesso, tá? Agora vamos falar com o outro aqui, ó Está lá embaixo Será? Eu acho que ele deve estar fazendo essa missão aqui também, ó É o Félix Félix Acho que não é brasileiro, não, né? Não é um nick, assim, digamos Ah, Coco Mano, quando a pessoa... Sendo que o meu também, né? O meu também... É bullet, né? Eu estava tendo para passar Vamos falar com ele aqui Beleza E agora obtém o filtro, tá? Aqui tem cifra Beleza Vamos ver aí Ah, essa daqui que a casa que eu não estava conseguindo achar, mano Ah, aqui é a senha 531, ó Caramba, é tão fácil essa missão, tá? Deixa eu ver aqui O problema é a senha Deixa eu ver se ele fala assim em algum local É, obtém ninho para filtro, tutorial Tá? Deixa eu ver aqui, ó Ler o diário Eu não estou vendo nada Não tem nada Ó, o diário está aqui, ó Beleza O diário está aqui do lado Perfeito Tá? Isso aqui já foi Deixa eu ver Ó, o diário a gente encontrou E a senha, galera Será que tem a senha em algum outro local aqui? Eu queria encontrar Porque eu sei a senha, tá? Mas eu não lembro onde foi que eu peguei essa senha, né, galera? Para poder estar fortalecendo aí para vocês Aí, ó Vamos fazer aqui Ele está fazendo a mesma missão que eu, ó Então vai ser 5 3, tá? 5, 3, 1 E ativa, tá, galera? Beleza? Olha aí Então a gente completou a missão E agora a gente fala Com o bonitinho manso aqui, ó Eu não sei se na fala dele Ele explica para a gente a senha, tá? Então pronto Concluímos aí Ilha de radiação letal Concluída com sucesso Será? Olha aí, ó Desbloqueia ela Tá? Perfeito E elabore a máscara protetora Galera, criar aí, ó Tudo que a gente fez Tá vendo, ó? É, estabelecer E ir a bola É, fórmula Cadê? Aí, certo? E vamos fazer Cara, eu estou jogando um tempão aqui Essas missões É que você vai focando em pegar a arma Evoluir, ó Então conseguimos aí Completar o desafio, tá? Será que ela aparece aqui agora, galera? Deixa eu dar uma dedinha aqui, ó Cadê? Agora ela aparece aqui, ó Beleza? Sensação, né? Olha aí que legal, né, galera? Conseguimos concluir ali Eu não sei se o carinha ele está fazendo Aqui Eu vou colocar aqui, ó A senha para ele 531 Pronto Se caso ele não souber aí, tá, galera? Ele está tentando colocar a senha aí, ó Tá? Pronto Eu já li isso daqui Então pronto Eu acho que a gente já fez Ó 531 Cerca Para ele poder colocar Não sei se ele vai conseguir ver, né, galera? Falei para ele aí, tá? Agora não lembro onde foi que eu vi a senha, mano Tá? A senha ela fala aí, ó Eu acho que é na hora da conversa, tá? Eu acho que Mas você que está assistindo o vídeo aí Você vai conseguir aí Normalmente Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar, galera Se ele fizer assim com a mão É que ele conseguiu pegar Será? Vamos lá 631 Certo Acho que não Ah, eu falei assim ali, tá? Aqui, galera Vamos ver? Olha lá Parece que eu não consigo, não Ele está lendo aí no diário Eu acho que no diário mesmo deve falar Será? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no diário Eu falei assim pra ele Tá, ó Pastel É que eu não lembro Não lembro onde foi Se eu não lembro Tá? Beleza? Mas tá aí Eu falei assim pra ele aí Ele não Entendeu? Então tamo junto, tá? Vídeo bem rapidinho aqui Mostrando pra vocês Espero que você tenha curtido aí, galera Tamo junto Grande abraço E fui Sucesso Entra aí no grupo do WhatsApp Aí, tá? Pra você ficar por dentro De todas as novidades De todas as novidades E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?